Mais uma reação do seu canal, meu canal, seu canal, deslike cima E hoje é Sucuro, Jushutsu Kader, rei das maldições do Mark Então vamos lá, 3, 1, play Bora, soa, bora Rei das maldições que vagou por essa terra Um poder sem limitações E a tornará nessa era Finalmente vem do mundo com os meus olhos Mas não explica o que tá acontecendo Vou retomar meu reinado logo, logo Mas o receptáculo tá cedendo Caraca, velho Caraca, velho Olha isso, mano Muito foda, velho Caraca, velho Olha isso, mano Caraca, muito foda Caraca, velho Caraca, mano Muito foda, velho Caraca, olha isso, mano O Mark tá arrasando, velho E a intenção se afunda na imó Até que é divertido, vejo a chama em minha mão O poder que eu tenho vai ter carbonização Preciso fugir, preciso, é claro Mas ainda não, todo mundo parado Ainda não, ainda não Quero ver todo mundo sofrer um pouco aqui Ainda não, ainda não Pronto, agora sim vocês podem fugir Vem, moleque das sombras Não vou te deixar morrer Então vem amar, rodaga Meus planos são pra você A minha expansão vai destruir tudo Acorda, Itadori Porque cê mata todo mundo Pra liberar hoje é fácil o que aconteceu Matar o anjo caído, detalhe o anjo sou eu Lembra daquele acúbito, Itadori Caraca, muito foda, velho Caraca, velho Caraca, velho Muito foda, mano Caraca, ele fez um epitáculo Os meus planos são pra René Desde o começo de tudo Itadori, Inkyuu, te me diga Cê tá quebrado Satoru, Gojo, enfim Você tá de volta E eu te disse Vai ser o primeiro amor Então vamos Marca a data Caraca, ele é muito foda, velho Marca, ele é muito foda, e aí Caraca, ele é muito foda, velho Caraca, é muito foda Mano, o Markin arrasou Eu tenho que dizer, o Markin arrasou na música É muito foda Então, esse é o vídeo Pra até começar a gostar Deixa o like, se inscreve no canal Compartilhe o vídeo, ok? Ativa o sininho Se tu não dá as notificações Eu fui, tchau